Música Aqui no município de Nova Porteirinha, várias pessoas vieram visitar no cemitério seus entes queridos. Na parte da manhã, a visitação foi muito grande. Música A gente visita aqueles entes queridos que perdemos. Como é para você, nesse momento, estar aqui visitando? É um momento de dor, mas graças a Deus a gente tem a oportunidade de estar aqui presente, visitando nossos entes queridos. E fica a saudade, mas com certeza ele está com Deus, na morada eterna. E isso a gente fica feliz. Representa para nós uma lembrança de nossos entes queridos que já partiram. Dia de nós visitarmos o cemitério, que é o lugar de referência, onde nós lembramos deles, com o sinal da sepultura, o campo santo, um lugar abençoado. E hoje também, pela nossa fé católica, nós rezamos, oramos, suplicamos pelos falecidos, implorando de Deus a misericórdia sobre eles. E sobre aqueles que estão sofrendo também com os seus entes queridos que já partiram, os enlutados, para dar força e conforto a todos. Aqui no cemitério Saudade, no município de Janaúba, todas as pessoas que estão vindo visitar seus entes queridos, estão sendo seguidos todos os protocolos de segurança, como a ferindo a temperatura e também o álcool em gel. Dona Maria Zildo, como que está o movimento aqui na parte da manhã, aqui na venda de flores? Hoje, esse ano está bom. O ano passado foi mais ou menos, mas esse ano está bom. Graças a Deus. Ou seja, com a pandemia já passando, as pessoas vacinadas, está melhorando a venda? Está melhorando. Graças a Deus e espero que melhora mais, né? Todo mundo vacinado, espero que melhora mais. E quanto tempo que a senhora trabalha na venda de flores? Oito anos. Hoje, o dia que a senhora trabalha na venda de flores, que a gente vem para rezar, para esses entes queridos, a gente já viajou, né? Que é o céu, rezar para dar força para nós e para eles que estão lá. Vou visitar meus pais, meu irmão e uns amigos, né? Queridos. A gente sabe que é um momento difícil, mas estar aqui também sempre relembrando, traz alegria nesse momento? Traz muita paz, muito conforto, né? Alegria. Aqui no cemitério Campo da Paz, mais conhecido como Cemitério do São Lucas, foi tão intenso o número de pessoas que em alguns momentos houve congestionamento aqui na BR, onde liga Janaúba e a cidade de Jaíba. Hoje é um dia de prestar homenagem àqueles entes queridos que já foram. E a gente percebendo aqui, a senhora também fazendo aqui também todos os cuidados com a limpeza. Como é para a senhora esse momento? Esse momento, a gente poderia vir todos os dias, né? A gente não pode esquecer, ter o amor que a gente... Então a gente precisa, no mínimo, recordar, não deixar apagar a lembrança. E o amor, né? Mesmo que a pessoa não esteja presente em corpo, mas a pessoa nunca vai morrer para a gente. Então a gente tem que cuidar, a gente foi tão cuidado durante toda a vida. Então a gente só faz o mínimo, né? Que é recordar, valorizar e não deixar esquecido no tempo, né? É isso, a gente tem que dedicar um tempo da gente em orar e cuidar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí